São Paulo e Sampaio Correia, o time boliviano de São Luís, o grande Sampaio Correia do Maranhão no Morumbi. Logo no início do jogo, Pitta bateu o escanteio e o uruguaio Dario Pereira guardou de cabeça na meta do Sampaio. 1 a 0 São Paulo, festa de Dom Dario com o Pitta e o número 2, Zé Teodoro de técnico. Segundo gol do tricolor paulista, o zagueirão Oscar faz lindo lançamento para Miller que invade a área e acaba sendo derrubado pelo moreiro Moreira. Alô, goleirão Moreira, pênalti discutível, veja de novo, Moreira começou no São Paulo com o Barbiroto. O artilheiro Careca, que seria o maior goleador do brasileiro de 86, bateu com categoria e ampliou 2 a 0 São Paulo. Terceiro gol São Paulino, Miller recebeu de Careca na ponta esquerda e cruzou após a conclusão na área. O bom Zé Teodoro, que fez um ótimo trabalho no Rio Branco de Americana como técnico, chuta forte de canhota e marca em Moreira. Festa do Zé Teodoro com direito a cambalhota e tudo, 3 a 0. E para fechar a goleada, o Pitta, que hoje é técnico no Japão, bate falta e Oscar fuzila de cabeça o goleiro Moreira. Amigos Moreira e Oscar no Morumbi. Festa do Moço de Monticião, dia 25 de setembro de 86 no Morumbi. São Paulo 4, Boliviano Sampaio Correia 0. Festa do Moço de Monticião, dia 25 de setembro de 80 no Morumbi.